Último bloco do programa, acabou, acabou, nessa semana, porque na semana que vem tem mais programa inédito, aqui na tela da Terceira Via, essa semana tem reprise, você pode acessar tudinho pelo nosso app, esse está na tela para vocês, esse roxinho está aí para vocês, vocês podem baixar para quem tem sistema iOS e para quem tem sistema Android, vocês podem assistir no site do Jornal Terceira Via e também no site da Terceira Via TV em Tempo Real, muito bom, né? E no meu canal do YouTube tem todo o conteúdo na íntegra para vocês curtirem lá, youtube.com.br, programa Fábio Aburdi. Olha como a gente termina o último bloco, devassiando, tropicalmente gostosa, a puro malte mais deliciosa desse mundo. Gente, a Grau lançou uma ação, deixa eu deixar aqui as redes sociais da Grau Distribuidor que vocês vão encontrar, devassa e todos os outros produtos maravilhosos, inclusive a Badem Badem Gourmet, ui, 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 Claudião, top, hein? Sim, nós somos fãs da Badem Badem, né, Claudião? Pois é. Igão, um abraço para você e também para o Iagão, tá joia? Para a família Grau Distribuidora, você pode ter todas as cervejas, todos os produtos do que a Grau Distribuidora representa aí, e tem a chancela exclusiva. E a devassa é uma cerveja do Grupo Heineken, e é uma cerveja tropical, puro malte, gostosa, com a cara do Brasil. Essa aqui, olha, está russa. Olha o estado da latinha. Eita! Olha, você encontra a devassa do tamanho latinha convencional, você encontra também a devassinha, aquela garrafinha pequenininha, você encontra latão, você encontra a versão 600 e litrão. Beleza? Olha, bebida não combina com direção, e também proibida a venda para menores de 18 anos. Eu vou deixar vocês ao som de Isa agora, para eu degustar a minha devassa, e você vai ligando para a Grau, para ter devassa em sua casa, em seu estabelecimento, onde quer que você esteja. A devassa tropical, ela vai te acompanhar. Canta comigo, Isa. Queria voltar, não. Está gelada de montão. Mas está boa, rapaz. O final do programa é bom. Deixa eu mola a garganta. Ah, beleza. Deixa eu mola a garganta. 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 Obrigado.